As pinhatas são uma boa saída para expressar as alegrias e frustrações. Tradicionais, elas são o alvo de pessoas com os olhos vendados. O objetivo é quebrar um boneco recheado de brinquedos e doces. Mas o artista Will Orozco decidiu reinventar a brincadeira, que lembra o Malharte Judas no Brasil, e homenagear os candidatos à presidência. Nós mexicanos gostamos de rir de nossas desgraças. Temos bom humor para situações difíceis e a verdade é que esta eleição tem características muito peculiares no meu ponto de vista. Neste domingo, a eleição pode ser marcada pela violência do narcotráfico que atinge o país e um possível retorno do Partido Revolucionário Institucional ao Poder, o PRI, que governou o México por sete décadas. O opositor Henrique Peña Nieto é o favorito. O candidato apresenta uma vantagem de 10 a 17 pontos sobre Andrés Manuel López Obrador, da esquerda, e mais de 20 sobre a governista Josefina Vázquez Mota. Mas quando o assunto é pinhatas políticas, as preferências não são as mesmas. Nos pedem muito o pacote com os quatro candidatos, mas o que mais sai é o do Obrador. Com opções para todos os gostos, inclusive políticos, a dúvida fica no ar. Os mexicanos compram o boneco dos candidatos prediletos ou dos que menos gostam? Como não são ofensivas, as pinhatas podem ser compradas pelos dois motivos. Se gostar, compre e guarde. Se não, compre e quebre, não? Parece ou não com o nosso velho e bom Judas cansado de guerra? A diferença no México é que o boneco dá presentes. Obrigado.